Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu me chamo Matheus, estou dando a disciplina de Matemática do curso do oitavo ano. E na aula de hoje vamos falar sobre produtos notáveis e fatoração. Bom, vamos ver o quadrado da soma de dois termos em produtos notáveis. Vamos ver também o quadrado da diferença de dois termos, o produto da soma pela diferença dos dois termos. Em fatoração vamos ver fator comum em evidência, fatoração por agrupamento e diferença de dois quadrados. Bom, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno entenda os conceitos de produtos notáveis e fatoração. E consequentemente consiga resolver os exercícios envolvendo esses dois assuntos. Bom, no caso aqui de o quadrado da soma de dois termos, a gente tem... Isso aqui é um produto notável porque eu tenho uma soma de dois termos e elevado a um expoente. Bom, nesse caso aqui a gente tem 2x mais y e eu vou resolver isso da seguinte maneira. Primeira, eu vou usar a seguinte regrinha básica. Vou fazer o quadrado do primeiro termo, 2x quadrado, o primeiro termo é esse aqui. Então vou fazer o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, e vou somar com o quadrado do segundo termo. É bem simples, é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro termo é 2x ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, o quadrado disso aqui fica 4x quadrado, que é o que está aqui, 4x quadrado. 2 vezes 2x, 4x, vezes y, 4xy, que é o que está aqui, mais y quadrado, que não soma com ninguém porque não tem nenhum termo parecido. Então, eu desenvolvo esse produto notável para esse polinômio aqui. Bom, de novo, a mesma situação, eu faço o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, que é o que está aqui, 2a vezes 3, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 quadrado. Então, a quadrado, está aqui, mais 2a vezes 3, 2 vezes a, 2a, 2a vezes 3, 6a, mais 3 quadrado, que é 9. Então, desenvolvi esse produto notável nesse polinômio. Aqui, outro exemplo, eu tenho a mais 4b, tudo isso elevado ao quadrado. Então, resolvo da mesma forma. O quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, a quadrado, que é o que está aqui, mais 2 vezes a, 2a, 2a vezes 4b, eu faço 2 vezes 4, que dá 8, e a vezes b, que dá ab. Mais, o quadrado do segundo termo, que é 4b ao quadrado. Então, 4 quadrado dá 16, b elevado ao quadrado dá b quadrado. Então, eu posso fazer isso utilizando essas regrinhas básicas que eu falei para vocês, que é o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou posso também resolver fazer uma multiplicação. Desse termo, por exemplo, aqui nesse caso, desse termo por ele mesmo, que vai dar o mesmo resultado. Bom, no caso do quadrado da diferença, é a mesma coisa, a gente vai aplicar as mesmas regras. Então, de novo, o quadrado do primeiro, a quadrado, mais duas vezes o primeiro, 2a, vezes o segundo. Repara que o segundo já é menos b, então mais com menos vai ficar menos. Então, vai ser 2ab, mais o quadrado do segundo, que vai ser b quadrado, porque menos b ao quadrado dá b, positivo. Bom, aqui de novo, o quadrado do primeiro, x quadrado, mais 2 vezes x, 2x. Agora, 2x vezes menos 3, vai vir um menos aqui na frente. E 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, está aqui. Então, vai ficar x quadrado, menos 2 vezes x, menos 2x, vezes 3, menos 6x, menos 3 ao quadrado, dá mais 9. O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, como o segundo é negativo, vem o sinal na frente, mais o quadrado do segundo, que é 4b ao quadrado. Isso aqui dá a quadrado, que é o que está aqui, 2 vezes a, 2a vezes 4b, 8ab, com o negativo na frente, fica aqui. E 4b ao quadrado dá 16b ao quadrado. E agora a gente tem o produto de uma soma por uma diferença. Como é que a gente faz essa conta? Vamos multiplicar termo a termo. Então, vou multiplicar esse termo por esses dois, e esse termo por esses dois. Fazendo esse aqui, a vezes a, dá a quadrado. a vezes menos b, dá menos ab. Encerrei a multiplicação com esse termo. Passo por de cá. Mais b, vezes a, mais ba. Mais b, vezes menos b, mais com menos, dá menos. b vezes b, dá b quadrado. Repare que esse termo aqui é igual ao de cá, só com sinais diferentes. Então, eles se cancelam. E resta somente a quadrado menos b quadrado. Então, essa soma, esse produto aqui, se reduz a essa subtração aqui. De novo, o produto de uma soma pelo produto de uma diferença. Multiplico o x pelo x, x quadrado. x vezes menos 3, menos 3x. Mais 3 vezes x, mais 3x. Mais 3 vezes menos 3, mais vezes menos, dá menos. 3 vezes 3, dá 3 quadrado. Repare de novo, que esse termo aqui é igual a esse termo daqui, só que com sinal diferente. Então, ele se cancela. Então, esse termo cancela esse termo e fica somente x quadrado menos 3 quadrado, que dá 9. Então, fica x quadrado menos 9. Eu consigo reduzir esse produto a uma subtração. De novo, temos 5 mais y, vezes 5 menos y. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 5 vezes menos y, dá menos 5y. y vezes 5, dá 5y. Mais y, vezes menos y, mais com menos, dá menos. y vezes y, dá y quadrado. De novo, esse termo cancela com esse termo, porque são iguais, só que com sinais diferentes. E eu tenho, resta somente 5 ao quadrado, que é 25, menos y ao quadrado, que é o que vocês estão vendo aqui. Bom, o caso da fatoração é muito útil quando você está resolvendo algum problema e quer colocar algum termo em evidência, ou quer deixar algo bem explícito. Nesse caso aqui, vamos ver como coloca um fator comum em evidência. O que é o fator comum? Nesses dois termos aqui, o fator comum vai ser o que eles têm em comum. Um termo tem em comum com o outro. Repara que o primeiro termo é AB, e o segundo termo é AC. O que eles têm em comum? Eles têm em comum a letra A, né? Então, aqui tem um A, e aqui também tem A. Então, colocar em evidência vai ser colocar ele de maneira que você pode enxergar bem ele. Então, eu vou colocar o A fora, e vou fazer a soma de B mais C. Repara que se eu fazer a multiplicação aqui, vai ficar A vezes B dá AB, A vezes C dá AC. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, eu só coloquei o A de maneira que ele fique evidente. De novo, eu tenho MX mais MY menos MZ. O que esses três termos têm em comum? A letra M. Aqui tem M, aqui tem M, aqui tem M. Coloco M em evidência. Então, eu tiro o M desse termo, resta o quê? X. Tiro o M desse termo, resta o quê? Y. Tiro o M desse termo, resta o quê? XZ. Então, fazendo a distributiva, eu volto para o que eu tinha antes. De novo, temos o quê? 2X mais 4Y mais 6Z. Repara que essa não é tão simples de identificar o que eles têm em comum como as outras. Vamos ver por quê. Porque aqui, olhando de maneira grossa, você não enxerga nada que eles têm em comum. Aqui é 2X, aqui é 4Y e aqui é 6Z. Mas, se eu fatorar 4 aqui, 4 é o quê? É 2 vezes 2. Então, aqui tem um 2 também. E 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Então, todos esses termos aqui vai ter um número 2. Então, eu tiro o número 2 para fora, resta o quê aqui? X, que é o que está aqui. Aqui eu posso escrever 4 como 2 vezes 2. Tiro um 2 para fora, resta o quê? Resta 2Y. Aqui, 6 eu posso escrever como 2 vezes 3. Tiro o 2 para fora, resta o quê? 3Z. Bom, agora é um caso de fatoração por agrupamento. Eu tenho mais termos dessa vez, e que a gente vai transformar isso em produtos e em soma. Vamos ver o caso que a gente tem AX mais AY mais BX mais BY. Repara, o que é que tem em comum? Esses dois primeiros termos aqui têm em comum a letra A. Aqui tem A e aqui tem A. Então, eu tiro o A para fora e somo o que eles não têm em comum, como a gente tinha feito antes. Então, eu tenho esse termo aqui. Esses dois termos aqui têm em comum a letra B. Então, eu coloco a letra B fora e somo o que eles não têm em comum, que é X mais Y. Agora, esses dois termos aqui, A entre parênteses X mais Y, mais B entre parênteses X mais Y. Esses dois termos aqui têm em comum o parêntese, né? Que dentro do parênteses tem X mais Y e aqui também tem X mais Y. Então, eu coloco o parênteses para o lado de fora e somo o que tem de diferente, que é A mais B. Esse exemplo aqui, eu tenho AM mais NA mais BM mais BN. Esses dois primeiros termos aqui, o que eles têm em comum? Eles têm em comum a letra A. Então, eu coloco em evidência. Somo os outros dois termos, que é M e N. Esse termo e esse termo têm em comum a letra B. Coloco em evidência e somo os outros dois. Agora, esse termo aqui e esse termo aqui têm em comum o parêntese, que é M mais N, M mais N. Coloco em evidência aqui e somo o que eles não têm em comum, que é A mais B. E de novo, outro exemplo em que você aplica a mesma coisa. 7X mais 7Y têm em comum o 7. Somo o que eles não têm em comum, que é X mais Y. AX mais AY têm em comum o A. Coloco em evidência e somo o que não têm em comum, que é X mais Y. Agora, eles têm X mais Y e X mais Y em comum. Coloco em evidência e somo o que eles não têm em comum, que é 7 mais A. E eu consigo transformar uma soma em um produto. Bom, e agora, a diferença de dois quadrados. A gente viu anteriormente que a gente pode escrever isso aqui como essa subtração aqui. Anteriormente. Agora, o inverso também é válido, porque é a mesma coisa. Eu vou poder escrever X² menos Y², fazendo a multiplicação da soma pela diferença. Então, eu tenho que termos X e Y, eu somo e multiplico esse termo pela diferença entre eles. Então, é o produto da soma pela diferença, como a gente viu nos slides anteriores. Aqui de novo. Esse termo aqui, A², 36, eu posso escrever como 6². Então, é algo parecido com o que está aqui em cima. E eu faço o produto da soma pelo produto da diferença. Então, o termo é A, então A mais 6, vezes A menos 6. Que é como a gente tinha visto anteriormente. Aqui, eu tenho M² menos 1. 1 é a mesma coisa que 1². Então, aqui, tanto faz se fosse 1², para ficar parecido com o que está aqui em cima. Então, o termo é M, eu somo com 1, depois eu multiplico M, subtraindo 1. Então, é o produto da soma pelo produto da diferença. E com isso, eu consigo expressar a diferença de 2². Bom, e assim encerra mais uma aula do Educar em Casa. Espero que vocês tenham aprendido. E até a próxima. Tchau, tchau.